Fala meu povo! Eu quero mandar um beijo pra Mercúrio Retrógrado, que nem tá retrógrado, o mar fez a gente gravar duas vezes esse vídeo. Cara! Beijo pra você Mercúrio, onde quer que você esteja, você sempre lembra de nós. Exato. Yey! Panda Mendes, há meses a gente canta uma bola, uma bola de bingo que tava vindo por aí, e a gente cantava essa bola sem ela nem acontecer. Ai gente, qual é? Essa semana, podemos anunciar que a Terceira Guerra Mundial está oficialmente acontecendo, e ela é 12 Streaming! Como diria um dos nossos seguidores lá no Instagram, é The Game of Streaming! É, por essa você não esperava, que o grande rei da noite vinha para apretar teu pé e falar qual streaming você vai assistir hoje! Te pega pelos ombros, ele pega você pelos ombros e fala, qual que você quer! Qual série que você vai assistir no final do mês, quando você olhar o seu cartão de crédito e só tiver streaming, 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 você vai repensar sua vida, The Game of Streaming está no ar! Tududu! Tantantararão, tantararão, tantararão, tantararão! Tadarão! Então, essa semana, todo mundo, tipo, deu uma louca no patrão do streaming, entendeu? Dá pra fazer todos os referentes. Virou feira! Virou feira! A Netflix tava lá, rainha, poderosa, no seu trono de Madre Pérola. Aquele trono vermelho desconfortável. Exato, mas ela tava lá plena, digníssima, falando, eu mando, meu território. Perguntavam pra Netflix, Netflix, você tá vendo aquele sol lá? Aonde ele encosta? É seu. Eita! É isso. O mundo era da Netflix. Entendi. Quando, de repente, as pessoas falaram, mas o quê? Golpe de Estado! E saiu 9,90, 9,90, 9,90, todo mundo 9,90. Todo mundo! Tô entendendo o que tá acontecendo! Mas será que eles fizeram que nem os clãs escoceses quando tentaram em Vladia Inglaterra? Por 9,90? Todo mundo bota 9,90 pra mostrar que ela tá cara. Ah, não, né? Mó cara disso, hein? Isso é muito sci-fi na parada. Mas eu tô aqui pra fazer teoria, gente. Isso é muito ficção científica. Se você desvalorizar até minhas teorias, cara, aí, eu boto minha cadeira aqui, hein? Não, mas eu acho que, não acho que, não vou levantar a bola do complô, não vou levantar essa bola, mas viemos aqui apresentar pra vocês todas as suas opções para que juntos a gente decida o que vale, o que não vale, o que está acontecendo no mundo dos streamings. Até porque, lá no nosso Apoia-se, que inclusive, se você não faz parte, o link está aqui na descrição. Boa! Ou você pode se associar aqui ao canal Se Tornando Membro. Sim. Ou você pode apoiar o nosso canal através do link que tá aqui, que tem várias outras recompensas, vários outros planos e várias outras coisinhas que você pode dar uma lida também. Vai lá. Mas essa semana, no grupo do Telegram, da galera do Apoia-se, rolou uma discussão que era a seguinte... É aquela discussão marota, saudável, que a gente ama. Exato, que é o seguinte, a gente precisa trabalhar muito pra pagar todos os streamings que estão sendo lançados. É. Mas aí, trabalhando muito, a gente fica sem tempo pra assistir todos os streamings que estão sendo lançados. Exato. E aí, a gente tá vivendo uma realidade muito Black Mirror. É. Sabe qual? Qual? Aquele episódio, 10 milhões de créditos. Créditos. Estamos vivendo uma bicicleta, fazendo energia, mas assistindo alguma parada que tu gosta de ver. Exatamente. Estamos vivendo uma realidade muito Black Mirror. E para que a gente decida quais créditos queremos acumular, vou passar pra vocês aqui, paulatinamente. Quem usa esse termo? Ninguém. Ninguém. Além de mim e seu avô. Paulatinamente. Vamos passar pelos streamings. Sempre quando eu ouço a palavra paulatinamente, eu penso em duas irmãs, uma chamada Paula e a outra chamada Tina. paulatinamente. Paulatinamente. É. Ah, por essa no meu cérebro não esperava, não é mesmo? Exato. Que ele fosse completar a piada sem graça de Paul da Mendes. Mas enfim, vamos começar pela dona proprietária dos anúncios dessa semana, Apple TV Plus. Boa. Esse streaming que tá chegando agora, no dia 1º de novembro. E ela é ousada, menina. Apple TV Plus. Porque ela chegou e falou assim, gente, eu tenho uns iPhones novo aqui, tenho uns iPads aqui, tenho uns rolês aqui que vocês já estavam meio que esperando, que custa 10 milhões de euro, 10 milhões de dólar, 10 milhões de tudo, tá tudo bem. Mas. Mas. Eu tenho também um negócio aqui chamado Apple TV Plus. Ah, meu streaming. Ah, que tal. E aí eles falaram, vou lançar dia 1º de novembro no Brasil e no mundo. Diferente da Disney, diferente da Netflix. Que fica lançando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí você pensa, gente, hoje é que dia? Hoje, queridos, dependendo do dia que você tá vendo, mas nesse momento aqui, é 11 de setembro. Aí você pensa, 1º de novembro é daqui a pouco. Essa menina Apple é muito doida, não é mesmo? Sim, ela é muito doida. E ela já chegou arrebentando muitas coisas, do tipo, tem uma série, que é essa The Morning Show, que tava na imagem aqui, que é com o Steve Carell. O de Steve Carell é aquele lá do The Office, do Jantar pra Idiotas e tudo mais. Tem a menina Jennifer Aniston, que é a nossa Rachel Green, Forever and Ever. E temos Rizzi Witherspoon, que além de ser maravilhosa no universo dos filmes desde sempre, que a gente ama há muito tempo, acabou de arrasar com o nosso coração em Big Little Lies. Exato. Vai mergulhar de cabeça com Jennifer Aniston e Steve Carell em The Morning Show. E já quero assistir? Com certeza! Vale meus R$9,90? Com certeza! E aí, pra completar, a Apple TV ainda anunciou uma série chamada Si, que é com Jason Momoa e a série de ficção científica. Vale meus R$9,90? Sim! É isso que eu tenho pra dizer. Ah, mas o Jason Momoa... Eu tô com minhas colas aqui, hein? Então, você vai me aceitando olhando pro ladinho aqui agora. O Jason Momoa fez aquela série no Canadá lá, como é que era o nome daquela série? Que eu nem lembro, mas era ruim. Ah, tá. Ele é ótimo. Frontier. Frontier. Ele é ótimo. Mas a série é meio... A série é ruim. Mas ele pagou com o dinheiro dele, então acho que tá valendo, sabe? Pelo job do rapaz. Ah, então tá bom. Ah, é tipo uma poupança. Ele falou, quero fazer uma série na Netflix. Aí ele fez. É tipo comprar um Xiaomi, né? Exato. Que é baratinho, mas não é tão bom assim. Ele quis. Ele pegou o dinheiro dele que tava lá parado e falou, sabe de uma coisa? Crise de meia idade, não vou comprar uma Ferrari. Eu moro no Havaí, eu vou fazer uma série na Netflix. Aí ele fez. Ele não vai ficar hoje tentando uma Ferrari no Havaí. Até porque ele já mora num dos lugares mais bonitos do mundo. Exato. Ele vai ostentar uma série na Netflix. Agora ele vai ostentar uma série na Apple Plus TV, que paga muito bem. Afinal de contas, é. Tanda fua! Então, aí pra completar o rolê... Da Apple TV? Da Apple TV. Eita. É Apple, né gente? É aquela apresentação do tipo Steve Jobs ainda. Ah, entendi. Mas eles anunciaram que quem comprar agora um novo iPhone ou um iPad ou um iPod Touch, ou um Mac, ou uma Apple TV, ganha acesso gratuito na plataforma pra um ano. Tu tava aí pensando, não vou gastar 10 milhões de reais num iPhone novo? Já fica aí considerando. Aí você pensa... Um ano? Como somos vendidos pelo marketing? Porque a Apple TV custa R$9,90 por mês. Mas tu pensa, eu vou comprar um iPhone, porque de quebra eu ganho a Apple TV Plus. A gente é tudo vendido, não é não? Faz o menor sentido. Deixa eu ver se é exatamente isso. Um ano! Vale muito! Vale muito! Não vai porcaria nenhuma! Mas a gente finge que vale. Continua com o meu Android, só por causa dessa que eu tô zoada. Exatamente. Pelo que tá aqui na previsão do que foi anunciado essa semana, tem uma série também chamada For All Mankind, com Joe Kinnaman, mostrando o mundo em que a corrida espacial da década de 60 nunca terminou, ou seja, Sci-Fi Raiz, Amazing Stories, que também é uma ficção científica, contada pelo, comandada na verdade, pelo Steven Spielberg. Boa! Além de dois projetos da Oprah, um focado em ambientes de trabalhos tóxicos, olha isso, e o outro falando sobre saúde mental. A Apple TV, ela olhou pra humanidade... Ela não olhou pra humanidade, gente. Ela não olhou. Ela não olhou pra humanidade, a Apple TV abriu o nosso canal e falou, o que que dá certo nessa internet? Cicção científica e textão. Exato. E aí eles falaram, tá bom, estão servindo R$ 9,90 por mês. Aí a gente falou, sim! Aí ele falou, acompanha o iPhone, é isso que aconteceu. É isso aí. Então anota aí na sua agenda, dia 1º de novembro, tu vai entrar a AppleTV.com e vai assinar o rolê da Apple TV, gente. É isso. Muito melhor que muitas coisas aí, hein? Ah, gente, para! Agora, não satisfeito, vamos partir para o mundo mágico da Disney+. Então aí, com o anúncio da Apple TV+, a Disney+, meio que ficou tipo, ah, Disney, você podia ter feito melhor, hein, amiga? Ô, amiga, podia não? Podia ter pensado melhor nos amiguinhos aqui? Podia, podia. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu queria! Dia 12 de novembro, a Disney estreia, lança, joga no nosso colo aí do mundo inteiro, o Disney+, lá nos Estados Unidos. Aí você pensa... Aí aqui no Brasil, aqui no Brasil, a Disney falou que só vai lançar no segundo semestre de 2020. Daqui a um mísero ano. Ô Disney, mas eu já vou estar amiga do dono da Apple daqui a um ano. Tu não tá me entendendo com essa sua demora da vida. Mas, em contrapartida... Tu ia falar o quê? Eu ia falar, eu já estaria jantando na casa do dono da Apple e você tá abrindo o teu Instagram. Ah, para, Disney. Mas assim, vamos pensar pelo lado positivo. A gente é gado da Disney. Eu quero a Disney. A gente é gado. Você é gado da Disney? Porque a gente é muito gado. Então, assim, eles vão trazer The Mandalorian, eles vão trazer todas as séries de Star Wars, que nojo... A gente tá lá. Todo rolê. A gente vai estar assistindo. Vai trazer o pacote Marvel completo, vai ter o What If, vai ter Feiticeira e Visão, Wandavision, vai ter Menino Loki, vai ter um monte de coisa. E é que vai ter o direito de exibir isso aqui no Brasil? Porque alguém vai ter. Até lá, eu acho que é só o Torrent mesmo. Aí, o que acontece? Acontece, em contrapartida... Pô, o Globoplay podia, não podia. Pô, que todo mundo podia. Qualquer um podia, mas não vai mandar, eu acho. Por um ano, acho que não vai mandar. É porque o Globoplay... A não ser que ele pode ir no Fox Premium, porque a Fox agora... O Globoplay não seria concorrência para os mesmos países que ela atua. Não, é. Mas enfim... Só no Brasil e, sei lá, Portugal... Mas aqui no Brasil, a gente tem o streaming da Fox funcionando e rodando. E a Fox é da Disney. Não sei se eles vão colocar. Mas o bom do Disney Plus é que lá nos Estados Unidos, porque a gente não tem preço do Brasil ainda. Mas lá nos Estados Unidos, ele está sendo vendido a R$6,99 por mês, dólares. No Canadá, a R$8,99 dólares. E na Nova Zelândia, por R$9,99 dólares. Então, a Apple TV também é dólar, R$6,99 ou é real? Não, a Apple TV é real. Eita! Mas assim, a gente sabe que a Disney, quando chegar, não vai precisar nem mandar um e-mail marketing para ninguém, né, gente? A gente já vai estar aqui na fila esperando... A gente vai estar pior do que o Steve Wozniak no lançamento de um iPhone, entendeu? Então, acho que está... R$6,99 dólares está mais ou menos o preço da Netflix. Eu acho que vai vir com o preço competitivo de Netflix. Até porque o Disney Plus, ele vai agregar o conteúdo da Hulu. E quando tu fala de Hulu, meu irmão, tu fala de várias coisas maneiras também. Exato. Enfim, então tem aqui toda a lista de tudo que vai rolar, além de filmes exclusivos que a Disney Plus vai desenvolver para o streaming. Do tipo A Dama e o Vagabundo vai sair só no streaming. Ai, que maneiro. Várias coisas que vão sair por lá. Ai, vai ser tão legal. A vida está tão legal já nessa perspectiva. Já está maravilhosa, né? Mas vamos fazer na conta. Eu vou ganhar, acredito que só ganha. Ah, só fazer conta. Ó, vamos pensar. Ai, Cris, você também. R$9,90 da Apple TV Plus. Mas vamos supor que o Disney vai entrar como R$21,90, que é o valor básico da Netflix. Ou você acha que ela vem com corrida tipo R$19,90? Não, acho que vem pelo menos R$29, R$30,00. Então vamos de R$29,90, que é o nosso chute aqui para o Disney Plus. É, eu acho que é esse preço aí. E aí essa semana a gente teve uma notícia diferente. Porque enquanto as pessoas estão chegando no mercado, tinha um candanguinho que estava ali no mercado em silêncio, no cantinho, olhando tudo acontecer e pensando, ó céus, quando eu vou estourar? Igual a maioria dos youtubers, né? Que ficam olhando os outros estourando e falando, céus, quando chegará a minha vez de estourar? Essa era a Amazon Prime Video, que agora oficialmente estará no Brasil como Prime Video BR, finalmente bateu aí o martelo do nome, me deixa em paz que eu não sou mais Amazon Prime Video. Só que assim, existia um plano de R$14,90 da Amazon Prime Video, com catálogo de séries e filmes e tudo mais. Só que essa semana ela falou, cansei de esperar o mundo me dar atenção, e eu vou conquistar essa atenção na marra. E aí, do nada, ela deu uma surtada nas cadeiras e falou, olha só, não é mais R$14,90 não, ela é R$9,90. E aí? R$9,90, bota aí na tua conta, R$9,90, e tu não vai ter só o Prime Video de streaming de coisa não. Tu vai ter, segura aí, segura a cadeira. Segura a escandama. É muita coisa. Eita. Tu vai ter Prime Video. Boa. Prime Music. Eita. Vai ter o Prime Reading Books. Olha, Kindles. Livros. Kindle, Kindle. Tu vai ter Tweet Prime. Eita. Tu vai ter frete grátis nas compras da Amazon. Gente, é quase o patrão enlouqueceu. Caramba, frete grátis. Fretes grátis nas compras da Amazon. Eita. E promoções exclusivas. Ou seja, do nada, tu pode receber uma promoção assim, tipo, ó gente, o Kindle custa R$200,00. Mas pra você custa R$119,90. Não sei. Mas pode rolar. O fato é que agora vai ser R$9,90,00 com a inclusão de todos esses serviços. Caramba. Ah, pegou tudo no pacote. Só falou, toma isso daqui. Para de me encher o saco. Lembrando que o Prime Video, durante alguns anos, ofereceu pra gente muitos conteúdos de outras produtoras, de outros canais. Não esquece de somar R$9,90 aí na nossa conta. Ah, é verdade. Mais R$9,90. É, porque é isso aí. A gente tem que levar... Porque é assim que eu faço, entendeu? Eu começo a somar, daqui a pouco eu abandono e tô pagando milhões. Enfim, o Prime Video, de uns tempos pra cá, ele decidiu investir mais em séries originais. Ele tinha ali algumas coisas tímidas, do tipo The Man, The High Castle. Trazia Mr. Robot com exclusividade pro Brasil. Marvelous Miss Maisel, que é dela, é do Prime Video. Good Women. American Gods. American Gods. American Gods. Trouxe... American Gods é da... Maravilhosa Miss Maisel. Mas é lá que traz aqui com exclusividade. Tem Marvelous Miss Maisel, aí agora tem The Boys, Carnival Row, e aí já traz logo Cara De LaVine com Orlando Bloom, e as pessoas já ficam, opa, tem dinheiro. Tá com dinheiro essa daí, hein? É isso aí. Enfim, isso é mais ou menos um pouco do que você pode assistir no Prime Video. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo que a gente fez recentemente, pra quem tem dúvida se assinou ou não o Prime Video, pra vocês verem alguns conteúdos que a gente recomendou lá. Mariana, Mariana. Mas ela promete ainda outros originais que vão sair aí daqui a pouco, e tem um deles que a gente quase não se importa. É. Que a gente olha e fala não sei se vale. Não, quase não assisto. Não sei. É qual? Que é a série do Senhor dos Anéis. Vale ou não vale ter 9,90? Ah, vale muito. Vale até 9,90 que é um monte de ouro. Caramba, vale muito, cara. Não vale. Nossa. Ah, gente, pelo amor de Deus. Senhor dos Anéis. Até agora. Se revolucionou o cinema, por que não pode revolucionar a sua casa? Arara. Até agora, nós temos Apple TV Plus. Sim. Temos qual é o outro? Prime Video e temos a gente, esqueci o nome da outra. Qual é o nome? Prime Video, Apple TV Plus. Disney Plus. e Disney Plus. É. Os três já está dando aqui na tua conta. Não pode falar, não pode falar. Não pode falar. Isso é só no final. Era só um suspense, João Kleber. Vamos lá. Para, para, para. Agora temos Netflix. Tadã. A gente já está no gado da Netflix. Já. Já somos desse. Desse eu não saio. Não, a gente não vai cancelar. Não é porque ela cancelou The Way que a gente vai cancelar. Não. A gente odeia o fato dela ter cancelado The Way, sim, com todas as nossas forças. A gente está no nosso poder de frustração aqui, reclamando a cada vídeo. Exatamente. Mas aqui, como gado. Entendeu? Se é para ser gado, vamos ser gado até o final. Desse osso eu não largo. Exato. A gente vê os rolês muito bons, mas VDA e List também. Aí fica questionando a nossa existência no universo, pensando por que eu perdi meu tempo vendo isso. Enfim, coisas acontecem no catálogo da Netflix. Mas coisas boas acontecem também. Tipo o quê? Porque tu só estava falando tu estava falando aí. Cancelou The Way. É o nosso ruim, né? Tem Stranger Things. Vamos lá. A Netflix, ela aumentou recentemente o valor de mensalidade. Não está ajudando. Tem várias mensalidades diferentes. Caraca, mas pensa isso, Cris. Não estou ajudando mesmo. Pensa isso, Cris. Eu não tenho como ajudar muito. Eu acho que todo mundo se uniu mesmo. Eles esperaram aumentar o valor da Netflix. Esperaram cancelar The Way. Porque a galera reclama. Aí cancela The Way. Aí a gente reclama. Aí publica The A-List e aí a gente fala Calma! Tem alguma coisa muito errada com a Netflix. Aí vem esses anjos. Aí vem isso aí. Pode ser. Inclusive, eu acho que o script de The A-List foi deixado na porta da Netflix por eles. Eles deixaram ali o tipo presente pra você. Plim! E aí eles publicaram e a pegadinha do malandro. Então aqui, a nova pergunta. Ei, série ruim. Você fala que a gente não fala de série ruim? Tá aí. Ruim! Quer assistir uma série ruim? É. assistir The A-List. Isso aí. Fica a dica pra você. Mas vamos aos preços. Bora lá. O plano básico da Netflix pra uma tela... Eu gosto como você fala do plano básico. O plano básico da Netflix pra uma tela de cada vez em definição padrão, ou seja, Rede Globo, tarde de verão, é isso que você tá vendo ali, custa R$21,90 por mês. É isso que todo mundo tem, Cris. É a maioria. Sabe por quê? Por que você pode... A galera compra isso aí e aí fala assim, ah, é porque não pode ter várias telas, blá, blá, blá. Sim, sim. Mas aí divulga sua senha para o mundo e aí 15 pessoas assistem a mesma parada. Do grupo do WhatsApp falando, sai da minha Netflix que eu quero ver o negócio. Eu sei que tu faz isso. Faz isso, cara. Aí o outro plano é para assistir duas telas ao mesmo tempo, ou seja, dois cananguinhos pode assistir junto e custa em HD, aí já não é mais plano básico padrão e custa R$32,90 por mês. Eu vou te falar que é bom, hein? Em HD a Netflix muda. É muito bom. E aí o último plano você pode assistir em até quatro telas ao mesmo tempo. Muita gente, cara. Com definição HD e Ultra HD e você paga R$45,90 por mês. E aí eu vou somar aqui o nosso orçamento. Isso. Já estamos começando a ficar sem pedir iFood aí no fim do mês. Já estamos ficando tenso. Mas ó, aqui na lista você tem outros conteúdos originais. Como a Netflix está há muito tempo no mercado, reina sozinha há muito tempo. Além dos conteúdos padrão dos Estados Unidos do tipo 13 Reasons Why, Olhos que Condenam, Anywhere Funny, Lucifer, Black Mirror, The Umbrella Academy, Melit, Mindhunter, Boneca Russa, Queer Eye, Glow e um monte de conteúdo. Ela traz conteúdos de outros países. É o catálogo mais denso que tem hoje. E ela também produz séries originais em outros países. É que falam que essa que é o grande erro da Netflix. Esse é o cacanhado de Aquiles. É. Que a gente adora várias paradas originais que a gente gosta mas ela gasta muito nisso. Dinheiro em original. Só que assim, agora ela está começando a fazer parceria, coproduções com outras produtoras como por exemplo aqui no Brasil ela está fazendo vários conteúdos 3%. Vai ter agora uma série com a Sabrina Sato sobre zumbis e um reality show e vai ser muito legal. Sintonia com Condzilla. Então eles estão fazendo outros conteúdos aqui no Brasil que estão também ganhando o mundo aí. Exato. Enquanto a galera dos outros países estiverem gostando ela vai continuar fazendo. Exato. Agora a próxima já somei aqui o valorzinho de na vida na Netflix. Agora a próxima do rolê ela foi anunciada ela vai acontecer oficialmente mas ela ainda não tem data de lançamento nem no Brasil e nem em nenhum lugar no mundo nem nos Estados Unidos. Acredita-se fala-se pelas esquinas de Hollywood que ela vai ser lançada em meados de 2020. Eita. O nome do streaming é... Peraí, peraí, peraí. É. HBO Max. Então, esse streaming deixa as pessoas um pouco confusas porque já existe uma HBO Go no rolê. Isso, isso. Só que cagaram pra ela e aí vão fazer uma HBO Max. Por quê? Existe um grupo chamado Warner Media Sim. Que é dono de Deus e o Mundo. Vou falar pra vocês de quem ela é dona. Segura aí as cadeiras. HBO TNT Olha! TBS Turner Classic Movies que são os filmes da Turner que é da Warner CW Cartoon Network Rooster Teeth Adult Swim Crunchyroll Aquele dos animes? Aham! Que tem um rolê gigante de anime? Aham! E animes e aquela parada também que todo mundo gosta? É, os mangazinhos Não, os dramas Ah, os dramas Não, eu não gosto eu nunca assisti Tem também Warner Bros todo o conteúdo da Warner que a gente sabe que é tipo o conteúdo New Line que também é um canal super bom Looney Tunes CNN e todo o universo da DC do tipo DC Universe E aí eu não sei se você ficou sabendo da fofoca mas recentemente a Warner tirou Friends do catálogo da Netflix dos Estados Unidos porque vai estar na HBO Max Gente, se você pensar na quantidade de conteúdo que a HBO tem no universo e a Warner se você juntar só esses dois sem pensar em TNT em CNN em todos esses outros canais tipo junta Cartoon Network Crunchyroll TNT Warner e HBO todas as HBOs da vida é muito conteúdo esse serviço lá nos Estados Unidos ele vai custar mais ou menos na verdade assim existe um serviço que é o HBO Now que é um serviço de streaming que não está disponível no Brasil que ele custa atualmente nos Estados Unidos 14,99 dólares e aí eles disseram que não vai ser muito mais caro do que isso vamos supor que eles coloquem 16,99 dólares aqui no Brasil ele deve vir mais ou menos no valor da Disney eu acho de 29,90 no mínimo apesar de que HBO Go é 39,90 exato eu acho que vem nisso aí é uns 39,90 né mas tem um valor promocional inicial eu acho que é 29,90 para aumentar para 39,90 então ó vou dar o crédito de 29,90 para HBO Max aqui mas se ele for lançado aqui no Brasil no ano que vem junto com o lançamento dos Estados Unidos também é um conteúdo que vai quebrar um pouquinho a perna é tenso é tenso esse conteúdo deles porque é muita coisa é muita coisa e coisa maneira por todo o universo descer Friends gente se Friends sair da Netflix e for para HBO Max eu nem raciocino para assinar o negócio eu não perco 30 segundos da minha vida é porque a gente assiste todo dia todo dia não tem nem condições de pensar não é todo dia mais tem muito conteúdo para assistir é quase todo dia mas final de semana é certo é certo próximo streaming é o único streaming 100% brasileiro cheirinho de terra molhada daqui do Brasil estamos falando de Menino Globoplay que é o streaming que começou como sendo um streaming da Rede Globo mas hoje é um streaming completamente independente que também agrega o conteúdo da Rede Globo mas que possui vários conteúdos originais como Aruanas como Ilha de Ferro como Sessão de Terapia e várias outras séries que eles estão lançando agora além disso o Globoplay está trazendo conteúdos internacionais com exclusividade para o Brasil como The Good Doctor Killing Eve e são séries premiadas The Perfectionists que é o spin-off de Pretty Little Liars The Handmaid's Tale então você consegue encontrar vários conteúdos agora com exclusividade no Globoplay conteúdos que tu estava afim de ver e aí de quebra tu dá uma olhada nos conteúdos originais do Globoplay não pode falar Plim Plim não porque não é Plim Plim eles são independentes agora tem que respeitar o rolê da pessoa que declara sua independência então é Plum Plum o Globoplay custa atualmente R$19,90 vou somar aqui na minha continha de streaming sim já tá ficando tá gorda essa conta tá gorda enfim pra finalizar a lista dos streamings disponíveis no Brasil temos o Fox Premium boa a vantagem do Fox Premium é que tem Outlander é que tem Outlander e Simpsons é e This Is Us é então o Fox Premium ele começou meio tímido também ele era só um canal de conteúdo exclusivo sem propaganda na TV aí tinha o aplicativo da Fox aí eles atualizaram pro Fox Play que você consegue assistir conteúdo de televisão ao vivo pela internet isso é muito legal isso é um ponto positivo isso já ajudou bastante a gente principalmente em época de acabar luz alguma coisa assim e a gente só ter tipo a internet do celular e o computador e a gente via The Walking Dead ali pelo computador pelo Fox Play é verdade então ajuda mesmo você quando viaja de não querer perder sua programação não depender do que vai ter de televisão nos lugares que você vai ela custa R$24,90 por mês e agora o Fox Premium começou a trazer conteúdos simultâneos com os Estados Unidos ele já trazia The Walking Dead já trazia outros conteúdos também mas agora séries de muito sucesso como Outlander This Is Us vão ser lançadas no aplicativo e no canal do Fox Premium na TV porque você tem acesso aos dois em simultâneo então tipo agora em setembro a gente vai ver This Is Us junto com a galera dos Estados Unidos e ano que vem em fevereiro a gente vai ver Outlander junto então assim pra gente que assiste muito conteúdo da Fox e cria muito conteúdo sobre eles vale super a pena e ela custa R$24,90 por mês caramba terminamos a nossa conta a guerra é isso aí e stream são quantos streamings? deu quantas imagenzinhas ali? uma duas Fox Premium Globoplay HBO Max Netflix Prime Video Disney Plus e Apple TV sete streamings é muita coisa se os sete streamings em 2020 estiverem rodando no Brasil sem reajustes e correções monetárias você candango nerd do outro lado deste vídeo candango assalariado nerd que está aí pensando ó vida ó céus ó azar o que farei da minha vida você vai gastar por baixo lembrando de dois a gente chutou o valor sim HBO Max e o da qual é? o Disney Plus ainda não tem preço aqui no Brasil dois a gente chutou por baixo porque a gente tentou economizar aqui no rolê é da R$170,30 sabe teu churrasquinho? teu zamburguer? teu zamburguer de iFood já acabou tudo acabou tudo agora gente é pipoca e água é isso aí torce pro iFood mandar aquela mensagem falando assim tantos reais que você tem de desconto brinde brinde de voucher toma esse voucher aí na tua cara gente vocês não estão entendendo R$170,00 é muita coisa no básico é o valor de uma TV por assinatura é eu estou vivendo um mundo invertido da mesma realidade e as pessoas estão achando que é uma super novidade mas a gente está pagando na verdade assim vamos pensar que a gente está pagando mais a gente está pagando mais tá pela taxa de conveniência eu acho por que? eu acho que é uma boa é uma boa forma de você ver taxa de inconveniência isso sim não é conveniente pra você assistir o que você quiser na hora que você quiser na TV por assinatura você liga você coloca lá e você tem que assistir quantas vezes a gente não liga ali fica tipo já começou há 20 minutos não vou ver agora e aí a gente deixa pra depois caraca isso é muito real a gente faz isso direto os streamings eles te dão a conveniência de você decidir a hora que você quer assistir as coisas e sempre que você quiser assistir uma coisa nova você vai ter minha mãe ficou doida com o Globoplay que ela falou perdi dois dias de novela minha mãe fala assim perdi dois dias de novela perdi e agora aí eu loguei Globoplay lá no tablet dela ela aaaah que falou cara eu não preciso mais de hora pra ver novela e eu posso assistir os episódios que eu ainda não assisti ou seja entrando um loop de insanidade e aí filme série não sei o que e aí eu falei assisti The Man's Tale também exatamente comenta aí pra gente qual dos sete streamings você ficou mais animado para ter a sua amizade sincera fidelizada se você olha pra esse valor de 170 reais e prefere não pensar nisso você prefere pensar nos 9,90 14,90 21,90 29,90 24,90 e no final das contas a conta que se vire não é mesmo não sou eu que tenho que ficar aqui fazendo continha pra saber quanto pago de streaming 170 reais Brasil eu estou impactadíssima é muito caro gente vamos dar de 100 aí nesses vídeos vamos dar de 100 vamos parar de pular vídeo apoia-se tipo pular é não porque não tem parceria com esse povo não não tem ano que vem Cris e Panda vão estar gastando 200 reais de streaming olha isso pra fazer conteúdo pra você vem pro apoia-se você acha que a gente estava falando de canal não a gente está falando do apoia-se pra fazer conteúdo pra você é pra você pra você beijo gente obrigada espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que você achou dessa guerra maravilhosa de streaming que no final dos contos a gente ganha muito conteúdo exatamente beijo tchau 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 tchau